A polícia civil instaurou um inquérito e pode pedir a prisão preventiva de quatro homens que espancaram um estudante de medicina durante uma festa de carnaval no último domingo. Foram quase dois minutos de agressão. A vítima foi Odilon Pereira, de 20 anos. Foram tantas pancadas na cabeça que ele só lembra do medo que sentiu de perder a vida. Depois que eu acordei eu senti um medo tremendo, além de uma vergonha de terem pegado na bunda da minha prima, nas navegas da minha prima. A presença dos seguranças não intimidou os suspeitos. No vídeo é possível ver que apenas a prima da vítima enfrenta os agressores. Ela tenta tirar Odilon do poder deles, mas é puxada por uma segurança enquanto ele é agredido sem parar. Raíssa conta que tentou defender o primo das agressões, mas foi impedida por uma segurança da festa, que disse que se ela não se acalmasse, seria golpeada com um mata-leão. Foi desesperador, tanto que na hora eu grito muito, eu choro, e aí a segurança vai falar pra mim assim, se tu não parar de fazer isso, eu vou ter que te dar um mata-leão, tu só vai acordar amanhã. É quando eu tento me acalmar, porque eu não queria imaginar eu desmaiada e não saber da situação. Os suspeitos ainda não foram identificados oficialmente pela polícia, mas as vítimas, Raíssa e Odilon, divulgaram as fotos dos quatro homens e afirmaram ser eles os agressores. Eu espero ao final, não só pelo relatório do delegado, como pela denúncia ministerial, que os envolvidos sejam sim denunciados por tentativa de homicídio duplamente qualificada. Por conta da violência, o caso teve repercussão nacional. Eu faço aqui um apelo aos homens do nosso país para ter mais consciência. Não é não, o nosso corpo não é de vocês, não pertence a vocês. O delegado da quinta seccional Centro-Sul é quem acompanha o caso. Os suspeitos podem responder por lesão corporal, importunação sexual e tentativa de homicídio. A análise do vídeo e oitiva das vítimas, das testemunhas, essas capitulações podem ser alteradas, até por uma tentativa de homicídio. Raíssa afirma que o agressor de camisa vermelha foi quem passou a mão nas nádegas dela e o primo não gostou da falta de respeito, por isso a defendeu, o que irritou o grupo. Por enquanto, apenas um advogado de um dos agressores procurou a polícia. E a justiça já começou a ser feita. A empresa, onde um dos agressores que aparece nas imagens trabalhava, anunciou agora há pouco que ele não faz mais parte do quadro de funcionários. Essa é a consequência da ação indisciplinada sob efeito de álcool e da extrema arrogância. Em Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, um homem suspeito de assaltar um ônibus foi espancado e morto a facadas. Foram momentos de terror, diz o motorista do ônibus, que preferiu não se identificar. Eles entraram, eles passaram acho que um minuto mais ou menos, depois que eles assaltaram ali mais ou menos, chegando próximo da Coca-Cola ali, aí foi anunciando e mandando todo mundo tirar o celular, entregar o celular, bolsa, tudo, relógio, tudo que, carteira, tudo que os passageiros têm de bem, a renda da cobradora também, eles levam tudo. Entendeu? Aí eles ficam ali comigo ali, me ameaçando. De acordo com testemunhas, cinco homens entraram no ônibus de transporte coletivo da linha 307 na avenida Torquato Tapajós. Quando chegou próximo à avenida Max Teixeira, eles simplesmente pediram para que o motorista mudasse de rota e entrasse aqui na avenida para que eles pudessem fugir. Só que um deles acabou ficando preso dentro do ônibus. Outros quadros saíram, ele não conseguiu, aí a população pegou ele. A própria faca que ele tinha, a população pegou e matou ele. Uma passageira filmou o momento em que o suspeito é linchado pela população. Josimar Lucas dos Santos, de 26 anos, morreu depois de ser espancado e esfaqueado. A polícia investiga o caso. A opção é buscar as imagens dentro do coletivo, imagens da região aqui, dos estabelecimentos comerciais, para tentar identificar o que aconteceu nessa dinâmica desse fato. Em 2019, foram registrados em Manaus aproximadamente 1.500 assaltos a ônibus do transporte coletivo. E essa não é a primeira vez que a população se revolta e resolve fazer justiça com as próprias mãos. Só que o ato é considerado crime. Haja violência, hein? Vamos falar de coisa boa agora? A seguir, vamos mostrar que com o fim do carnaval, o comércio está se preparando para torrar produtos em promoções e preços bem mais baratos. E agora na tela você fica com imagens ao vivo do Teatro Amazonas, onde daqui a pouquinho a orquestra de violões irá comemorar o aniversário de 20 anos. Já já, agora 18 horas e 37 minutos. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto